Muito bem, bom dia! Chegamos nós! Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, Jota! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia ouvinte! Vamos estar juntos, é bom dia, a música é bom dia. Todo mundo bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Responda aí, gente, fala com a gente no rádio. Eu vou ouvindo, gente. Sabe o que é o William Bono, quando ele fala boa noite? Eu falo boa noite pra ele. É, todo mundo. Todo mundo fala, responde aí. Tá certo, hoje é dia 25 de fevereiro, opa! Bom dia da criação do Ministério das Comunicações. Olha, esse dia foi bom dia, o Ministério das Comunicações. Principalmente pras rádios. Principalmente pras rádios, pras rádios, pras rádios, pras rádios. A gente não tá nem aqui, o Ministério das Comunicações é que cuida, né, dessa parte toda aí, né, burocrática das rádios mesmo, né, Jota? Rádios de TV. Rádios de TV, muito bem. Vamos lá pras manchetes de hoje, Manoel? Vamos lá, lembrando que o nosso programa, Terceiro Diário, começa agora. Muito bom. Vamos lá com as manchetes, eu falo isso depois, né? É, depois das manchetes. Depois das manchetes, vamos lá. Hoje foi antes, então. Vamos lá. Pra quebrar o... Pra quebrar o clima, é. O clima. Vai. Vamos lá, inscrições para o concurso público da Prefeitura começam dia 2 de abril. Olha, o curso preparatório para o concurso público será oferecido pela Prefeitura gratuitamente com vagas limitadas. As inscrições para o curso serão realizadas do dia 29 de fevereiro ao dia 4 de março, lá no Cine. Últimos ajustes estão sendo feitos para a inauguração da nova Prefeitura. Centro Administrativo Municipal, doutor Astolfo Gazola, será inaugurado amanhã, sexta-feira, dia 26. Curso oferecido pela Prefeitura irá capacitar profissionais do Salão de Beleza sobre cuidados com as hepatites virais. Corpo de Bombeiros abre edital do concurso para a formação de soldados. Preste bem atenção agora essa manchete, hein? Prefeito Cláudio Pereira falará ao vivo hoje na TV Record. É, o prefeito responde a questões importantes no Balanço Geral, apresentado pelo TIBER. Olha, o programa vai ao ar hoje, a partir do meio-dia, na Record, no canal 46. E nesta sexta-feira tem o Boccanu Trombone. Prefeito Cláudio Pereira. Muito bem, bate-papo esportivo, ingressos para o jogo entre Caldense e Tricodiano já estão à venda. Porque o nosso DC Diário começa... Agora! Pra você! DC Diário. DC Diário. Olha, as inscrições para o concurso público deverão ser feitas exclusivamente pela internet do dia 2 de abril ao dia 2 de maio no site do Instituto Excelência, realizador do concurso. O concurso será para preencher 168 vagas nas áreas de educação, saúde e administração para cargo de todos os níveis de escolaridade, nível fundamental, médio, técnico e ensino superior. A atenção ao e-mail do Instituto, onde deverão ser feitas as inscrições. Anote aí. www.institutoexcelenciapr.com.br Taxas de inscrições, R$ 50,00 para nível fundamental, R$ 70,00 para nível médio e técnico e R$ 100,00 para nível superior. Confira o edital completo no site da Prefeitura, www.trêscoracóis.mg.gov.br E a Prefeitura Municipal irá oferecer um curso preparatório para os candidatos do concurso público, através das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Educação e Administração. As inscrições deverão ser feitas do dia 29 de fevereiro ao dia 4 de março, das 12 às 18 horas, no Cine, Avenida Deputado Renato Azeredo, 222, Peró. O curso preparatório tem o objetivo de preparar os cidadãos que residem em Três Corações e serão ministradas as três disciplinas principais da prova, Português, Matemática e Informática. Serão oferecidas 125 vagas para as aulas de Português e Matemática e 60 vagas para as aulas de Informática. Os interessados em participar do curso devem ser residentes em Três Corações e serem maiores de idade. Os candidatos deverão levar os seguintes documentos para inscrição, cópia do RG, CPF e comprovante de residência e uma observação para você. Terceiros não podem fazer as inscrições, apenas o próprio candidato. O início do cursinho será dia 21 de março, das 19 às 22 horas. O local do curso ainda está sendo definido. Equipes da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e das Empreteiras licitadas estão todas envolvidas na finalização das obras do Centro Administrativo Municipal, Dr. Astor Fugazola. A nova sede da Prefeitura Municipal será inaugurada na próxima sexta-feira, dia 26 de fevereiro, no entanto, amanhã. Estão sendo finalizados os passeios do acesso principal, meios-fios, jardins, pintura, postes de iluminação, entre outros serviços. O Centro Administrativo Municipal, Dr. Astor Fugazola, situado no Jardim América, é sem dúvida a maior obra realizada pela atual gestão, em questão de geração de economia para o município com a otimização de recursos. O local promoverá integração entre os serviços prestados pelas secretarias, que deixarão de ocupar locais alugados, representando assim uma economia de cerca de 100 mil reais aos cofres públicos municipais. A iniciativa também é uma estratégia de reorganização e racionalização de despesas, que serão reduzidas com os serviços administrativos. A medida pretende agilizar trâmites e reduzir prazos e custos. Com dois pavimentos e área total de construção de mais de 5 mil metros quadrados, a estrutura do prédio comporta mais de 60 salas, refeitórios, cozinha, lanchonete, banheiros, recepções e estacionamentos com capacidade para 220 vagas. Serão instalados um novo prédio, além dos gabinetes dos gestores do município, os setores administrativos de todas as secretarias, com exceção das secretarias de obras, agricultura e meio ambiente. Para a inauguração do novo centro administrativo, é esperado um grande público entre servidores, população e autoridades municipais, estaduais e federais, que serão testemunhas de mais um evento que irá marcar a história de Três Corações. Corpo de Bombeiros Militar abriu edital para concurso. Serão oferecidas 500 vagas para o curso de formação de soldados. As inscrições para o concurso serão até o dia 26 de fevereiro. As inscrições deverão ser feitas no site www.gestaldeconcursos.com.br Agora atenção, você aí que é profissional do salão de beleza, a prefeitura irá oferecer um curso de capacitação. Olha como as hepatites virais nem sempre apresentam sintomas, as pessoas podem ter e não saber. Por isso, é tão importante adotar medidas de higiene e segurança em salões de beleza. Com o objetivo de promover a conscientização dos profissionais que trabalham em salões de beleza sobre os perigos da contaminação das hepatites virais, a prefeitura, através do Centro de Testagem e Aconselhamento, o CTA, irá promover o curso de capacitação com o tema Biossegurança e Hepatites Virais. O curso que irá oferecer certificado será realizado dia 7 de março, a partir das 14h, na unidade do CVT, Avenida Arogo de Resende, no bairro Santa Tereza. Eu só queria chamar a atenção, fazer um comentarizinho aqui, que não só os profissionais devem estar atentos, e esse curso é muito importante para eles, para evitar essa contaminação, como também as pessoas, quando forem as suas profissionais, forem em salões, ou mesmo as profissionais que atendem em casa, as pessoas têm que ter o seu kit manicure ali próprio, eu acho assim que seria muito importante isso. Eu acho que todas as mulheres, até homens também que fazem unha, tem que ter o seu kit. Tem que ter o seu kit, não é, para evitar. Muito bem, dona André, você valeu pela lembrança, né? Verdade. Nós convidamos todos os tricordianos que não percam a oportunidade de assistirem, hoje, o programa Balanço Geral Regional, apresentado pelo Tibete, na Rede Record de Televisão, canal 46. É, o programa vai ao ar ao meio-dia, e terá participação do prefeito Cláudio Pereira, que irá responder a questionamentos polêmicos. Não percam, Balanço Geral Regional, canal 46, Rede Record de Televisão, hoje, ao meio-dia. E você já sabe, né? Toda sexta-feira, a partir das 10h30, aqui na Conexão, tem o Boa Cláudio Trombone. No programa dessa semana, entre outras perguntas, o prefeito irá responder. Quando irá sair a reforma do cemitério? Essa é uma das perguntas, vai responder lá. Por que que tem contratados recebendo salários abaixo do mínimo? É, olha só, por que os alunos da comunidade rurais ficaram sem transporte, enquanto foram disponibilizados 20 ônibus para o jogo do Tricordiano em Poço de Caldas? É verdade? Não, esse aqui foi em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, esse aqui, no Sete Lagos. Sete Lagos, Sete Lagos. Então, você vai saber tudo isso amanhã. É no jogo que passou, né? É no jogo que passou, é. Ele vai responder isso aí, fique atento, que ele vai dar essa resposta. Então, amigos, o programa está recheado de assuntos que correm na boca do povo, querendo respostas. Olha só, você pode participar e mandar suas perguntas para o próximo programa já, no WhatsApp, número 98433-0632, ou no Facebook, página Cláudio Pereira. Vamos, então, ao intervalinho e já voltamos com o nosso terceiro diário. Terceiro diário, terceiro diário. Conexão. É, é. Não deixe água acumular, faça a sua parte para ajudar. Jogue no lixo, embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater, com mosquito da Dengue não se dá bem. A Dengue pode pegar, a Dengue pode matar. Se deixar a água parar, esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa da luz e a tampa percoada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. Em caso de suspeita de Dengue, procura um serviço de saúde. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Agora é Três Corações contra Dengue. Uma campanha da... Cuidando da cidade, cuidando das pessoas. Conexão. É. É. 10 de 44. Terceira. 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 O prefeito Cláudio Pereira e toda a sua equipe convidam você, Tricordiano, para a festa de inauguração do Centro Administrativo Municipal Doutor Astor Fugazola, a nova sede da Prefeitura Municipal. O evento será nesta sexta-feira, às 19h, em frente à nova sede, na Avenida Brasil 225 Jardim América. Venha participar deste dia histórico de Três Corações e comemorar mais uma conquista de todo o povo tricordiano. Prefeitura Municipal de Três Corações, cuidando da cidade, cuidando das pessoas. Conexão FM Bate-Fato Esportivo Eita, rapaz, chegou aquela hora que a gente gosta de falar, né? A gente fala pra caramba também, né? A gente fala dois. O Fluminense ganhou uma ontem. Está apertado, hein? Oi, ontem eu perdi. Foi uma algarinha só. Com quem? Jogou com quem? Nossa, agora estava dormindo? Com o Tineco lá. Eu ganhei de uma zé do Tineco lá, pelo amor de Deus. Não vou perder, não vou. Ah, mal das pernas. Bota pouco para as caras do Fluminense ontem. É. Muito mal para o Fluminense. Está feia a coisa lá, hein? Muito bem. Marilene Estrela. Sim. Ingressos à venda para Caldense e Tricordiano no estádio Ronaldão. É, começou nesta quarta-feira, dia 24, a venda de ingressos para a partida entre Caldense e Tricordiano pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. As equipes se enfrentam neste sábado, dia 27 às 19h, no estádio Ronaldão, em Foços de Caldo. Isso, com valor de R$ 40,00 para a arquibancada coberta e R$ 20,00 para a arquibancada descoberta. As entradas podem ser adquiridas na sede social da Caldense, localizada na rua Pernambuco, número 1145. E atenção aos horários de vendas. Até sexta-feira, dia 26, das 10h às 13h e das 14h às 19h. E no sábado, dia 27, das 10h às 16h e a partir das 17h, diretamente na bilheteria do Ronaldão. É, Ronaldão. Você lembra daquele, nós estávamos vendo, Ronaldo, os 3R. Ai, nossa, pelo amor de Deus. Torcedores menores de 18, de 12 anos, de 18, de 12, ou com mais de 60, que é o meu caso, além dos estudantes, tem direito a meia entrada, desde que esteja com os documentos necessários em mão. E atenção, o público estudantil deve apresentar, junto da cédula de identidade, a carteirinha de estudante, boleto ou qualquer outro documento oficial autorizado que comprove seu vínculo com a instituição de ensino, tanto na compra, quanto no acesso ao Estado. A gente chama atenção para o pessoal que vai sair daqui de Três Corações, vai para lá, vai pagar meia entrada, leve esse comprovante, né, essa carteirinha da escola, leve, senão você não vai conseguir comprar a cidade de nada. Não tenta dar o tumé não, hein? Não vai fazer a gente passar vergonha lá não, hein? Vai dar o tomé. Você lembra dessa expressão? Não vai dar o tumé não, hein? Pelo amor de Deus, gente. Leva a carteirinha da escola e da instituição de identidade. E quero só lembrar que o tricolor de ano viaja, deve viajar amanhã, né, para a posse de caldo, né, para conhecer o estádio de Ronaldo. E a gente ficou sem essa informação. Sem essa informação. Mas aí, hoje... Hoje já foi, vai hoje à noite. Ou vai hoje à noite, porque eles devem estar treinando hoje, pela manhã e à tarde. Estão fazendo dois turnos aí, o Ronaldo está treinando bols, os jogadores estão ficando... Ó, ponto de bala, errou, né? E o pessoal lá do Caldense abre o olho, hein? Então, como a gente amanhã não vai ter o PC Diário, que é o Boca no Trombone, já vamos aqui mandar nossas vibrações positivas para toda a equipe do tricolor de ano. Um abraço para cada jogador e que vocês possam lá desenvolver tudo o que vocês sabem fazer da melhor maneira e para dar a vitória para nós aí. E ganhar lá, meu filho. E ganhar lá, o empate lá para a gente já é bom, mas se ganhar melhor ainda, porque depois já fica aqui com a América. É, né, meu filho? Então tá certo. Ui, tchau. Peça por as informações que eu trouxe para vocês hoje dessa partida que vai acontecer lá no estádio Ronaldão, em Caldense, lá na cidade de Costa de Caldas, tá bom? Quando é Caldense, e a gente vai para o intervalo comercial. Voltamos já já com a vaga, vaga do sino para você, nos aniversariantes e aquele bom dia especial. PC Diário, PC Diário. Conexão. É, existe uma doença aguda e perigosa, que nos fica responsável pela sua transmissão. Eu venho, eu venho, é uma doença horrorosa, só nos livraremos dela com a nossa união. Recicle, recicle, recicle o lixo. Trabalhe na prevenção, e combate o mais danado, perigoso, diabrado, inseto, calabitoso, um dengoso mosquitão. Recicle, recicle meus velhos, latas e garrafas, não deixe a água parada, descoberto, inseto, amaneza. A venha dos mosquitos, bota ovos nessas águas, acabe com isso, fazendo muita limpeza. Recicle, recicle, recicle o lixo. Trabalhe na prevenção, e combate o mais danado, perigoso, diabrado, inseto, calabitoso, um dengoso mosquitão. Mas se você tiver a pele manchada, eu não vou na cabeça, aquela pele danada. Não fique em casa, não tome remédio à toa, vá ao rosto de saúde, fique logo numa boa. O prefeito Cláudio Pereira e toda a sua equipe convidam você, tricordiano, para a festa de inauguração do Centro Administrativo Municipal Doutor Astolfo Gazola, a nova sede da Prefeitura Municipal. O evento será nesta sexta-feira, às 19h, em frente à nova sede, na Avenida Brasil 225 Jardim América. Venha participar deste dia histórico de Três Corações, e comemorar mais uma conquista de todo o povo tricordiano. Prefeitura Municipal de Três Corações, cuidando da cidade, cuidando das pessoas. Conexão FM, 10 horas e 51 minutos. Descer já, descer já. Ah, agora você que está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho, confira agora as vagas do Cine de Três Corações. Vamos lá, preparador físico. Cuidador de idoso. Topógrafo. É encarador, vagas também para pessoas com deficiência. Eletricista de manutenção industrial. Torneiro mecânico. Técnico em química. Vendedor. Consultor de vendas. Auxiliar de usina de compostagem. Analista de suporte. Porteiro. Mais informações no Cine Três Corações. Avenida Deputado Renato Azeredo, 222, telefone 3691 1164. Eee, valeu então, Marlene. Agora a gente vai para aquela parte final do nosso programa, onde a gente parabeniza os nossos companheiros e o pessoal que está fazendo aniversário hoje por toda a cidade e região. Vamos lá. Parabéns. 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 Parabéns aí na Secretaria de Educação. Está lá o Marivaldo dos Santos, hein? Dos Anjos. Dos Anjos, desculpa. Dos Anjos. Olha, a Secretaria de Saúde. A Cleide Ellen de Andrade Siqueira. Olha na Secretaria de Educação. Está lá a Elisabeth Cabral Pantaleão. E a todos os nossos ouvintes que estão aniversariando hoje aqui no Jotão. Nosso abraço carinhoso. E muita luz na sua vida aí, viu? Muita paz no coração, tá? Meu amigo Jota, um abraço. Um beijo para todos aí que estão ouvindo a gente aí. E o nosso desejado volta na segunda-feira. Amanhã o convite para você do Boca, do Trombônica da Manhã, às sete e meia aqui, né? O Lúcio Freire responde às perguntas poêmicas. E quero ver todo mundo também logo mais à noite. Amanhã, às sete da noite, lá na sede administrativa nova agora, né? As doutoras Tôfugas Obras. Exatamente. É uma grande obra e a gente quer dividir com todo mundo essa grande conquista da nossa cidade. Então, venha fazer parte do acessório com a gente, tá bom? Amanhã, a partir das sete da noite, no novo centro administrativo doutoras Tôfugas Obras. Forte abraço, beijo grande para você. Um beijo grande e até amanhã no Boca do Trombônica. Jota, um beijo para você. Descer de água. Descer de água. Conexão FM. Não deixe água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalades, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar. A dengue pode matar. Se deixar a água parar, esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, se a tampa adequada não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Agora é Três Corações contra a Dengue. Uma campanha da Prefeitura de Três Corações. Cuidando da cidade, cuidando das pessoas. O prefeito Cláudio Pereira e toda a sua equipe convidam você, Tricordiano, para a festa de inauguração do Centro Administrativo Municipal Doutor Astolfo Gazola. A nova sede da Prefeitura Municipal. O evento será nesta sexta-feira, às dezenove horas, em frente à nova sede, na Avenida Brasil 225 Jardim América. Venha participar deste dia histórico de Três Corações e comemorar mais uma conquista de todo o povo tricordiano. Prefeitura Municipal de Três Corações. Cuidando da cidade, cuidando das pessoas. Conexão FM